E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 Mado Cooperativo, agora com o Alarak No mapa The Vermilion Problem Então eu aproveitei pra mostrar a jogabilidade também com os outros heróis O Alarak, posso falar que é um personagem que também vale a pena ser desenvolvido Ele não é tão ruim, eu posso falar que ele seria assim, mediano O bom dele é que o próprio herói em si, ele é forte pra caramba Tem uns especiais assim bem maneiros, assim como a Kerrigan Mas eu prefiro assim, entre Kerrigan e ele Eu preferia ele porque no caso da Kerrigan ela demanda muito gás Nesse caso eu posso falar que ele seria até que moderado Fora que ele também, eu acredito que ele seja meio que imortal Porque tem várias vezes em que ele acaba morrendo Ele não morre, ele perde toda a vida dele e de repente ele continua no mesmo local Não sei se é uma impressão falsa minha Mas teve várias vezes em que eu vi que ele perdeu a energia e de repente ele surgiu do nada Eu não sei se esse cara é imortal Caso seja, realmente é um personagem assim que talvez valha a pena O desenvolvimento assim é mesmo de qualquer, de todos os protos Que é basicamente você fazer um pylon próximo ao Nexus Geralmente eu faço três gateway pra ter uma alta produtividade de soldados E depois o resto eu vou fazendo até liberar as tropas O trunfo dele é aquele CTRL Z Que é ótimo pra defesa Mas pra que serve esse CTRL Z? Vamos supor que alguém tá atacando a sua base e você não tenha nenhum Você não tenha feito nenhum canhão, né? Tanto você ou seu colega Então você coloca esse CTRL Z em cima da sua construção Então ele começa a disparar vários raios que são potentes Que são muito fortes Então vale a pena você utilizar ele pra proteger a sua base Então eu gostei bastante Eu vou mover Aí eu faço aqui o forge O cyber cybernetic core Pra destravar as tropas Que atiram Aéreos Então feito três gateway Eu foco em, acho que é Robot Facility Vamos ver se esse caso ele tem Eu acredito que tem Então o desenvolvimento assim É que nem todos os protos Não tem assim Muita diferença Existe um outro especial Talvez seja um dos especiais bem apelão Do Alarak Mas ele tá travado Pois talvez seja necessário Masterizar o personagem Tem o Death Council Que seria um Um negócio pra acelerar né Os upgrades dos Dialogs Esses Dialogs Eu vi que eles não Eles ficam soltando umas bolas de energia Então é bem diferente O que mais que eu preciso fazer Eu acho que O Alarak Ele não tem tropas aéreas Ou naves por exemplo Então vamos nesse meio tempo E coletando esses cristais Pra gente ganhar um pouco mais de tempo E vamos ver O que mais a gente tem que fazer Bom conseguimos aqui o tempo Aí deixa eu colocar pelo menos uns Alguns Canhões Pra ter o mínimo de defesa Vai ter alguns upgrades Que você faz Para os seus Dialogs E outra chateação dele É que você tem que ficar Fazendo vários Bailon Pra ter uma quantidade boa De supply Então é Outra encheção de saco Que eu não gosto de fazer Ah eu vou fazer esse aqui O Robotic Bay Eu não sei qual que é Tropa Tropa forte do Alarak Talvez seja Colossus Não sei Aí tá vindo Um ataque na base Do meu colega Ah ele tem Essa nave aí Que serve como Teleporte Então você já pode Teleportar né As suas tropas direto Por um ponto específico Mas ainda preciso assim Me familiarizar com Este herói Ainda tô assim Meio No modo padrão Vou fazer alguns Upgrades de arma Cloaking modo Bom eu não sei Para que serve Estes upgrades Mas vamos fazer Deve ajudar Para alguma coisa E agora A gente vai tentar Expandir a base Para Aumentar a produção De minerais E de gás Então Esses zialotes Vocês podem ver Que eles não Atacam assim De perto Ficam jogando Umas bolas De energia Eu sou tecão Especial né Do Do Alara As tropas Em si Dele são Mais ou menos Não são Não são muito Fortes Mas o que apelão Esses Eu sou Estes Especiais Que ele tem O herói Em si Sozinho Ele é Muito apelão Não são As Especiales Rambulha Iam Mandar aqui O Peão né Mas Vai vir A lava Então Vamos 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 TEM Que aguardar Um pouco Eu acho que de construção a gente já fez tudo Então, bom, pelo menos o bom é que nesse caso ele não tem assim tanta construção pra fazer E uma das tropas fortes é aquele Colossus, né, que vocês podem ver Mas nesse caso eu percebi o seguinte O Colossus do Alarak não é aquele que fica soltando uma rajada de laser Na terra É um Colossus que fica soltando umas bolas de energia Então, eu achei isso aqui até que diferente Ainda tá vindo ataque, eu vou usar o CTRL Z Aí vocês podem ver que ele fica bem, bem forte, a defesa Deixa eu usar aqui pro meu colega É bem forte É bem apelão esse CTRL Z Ele ataca assim de distância Então o negócio é muito forte Então eu gostei bastante, né, dessa defesa do Alarak Aí deixa eu focar pelo menos um tempo aqui na minha expansão Upgrade, your allies are in battle Your allies are in battle Eu geralmente coloco assim uns 2 a 4 canhões pra ter pelo menos um mínimo de defesa Pra segurar o ataque até as minhas tropas chegarem até a minha base Então é bom pelo menos você colocar um pouco de defesa na sua base Eu vou fazer mais um Robotic Facilities Pra ter uma alta produção de tropas fortes Mais um canhão E beleza O que mais? Acho que eu vou precisar fazer os Pylons da vida É, vou colocar tudo pro gás É, vou colocar tudo pro gás É, vou colocar tudo pro gás É, por mim eu já fazia assim todos os Pylons até chegar em 200 de supply Mas ainda preciso de Mineral E olha que já estamos assim já na metade do jogo E ainda não tem assim tropas tão fortes E nem consegui atacar a base inimiga Acho que com isso já dá né Não sei Mas deixa eu usar aqui o Ctrl Z Vocês podem ver que é muito forte É forte pra caramba essa defesa Então isso que eu gostei bastante do Alarak Ele tem assim uma boa defesa Um bom especial Fora que esse outro Outro que tá travado Realmente eu tenho curiosidade do que que seja Então é um dos heróis que também vale a pena Acredito eu comprar Quem sabe um dia né Quem sabe Acho que são mais dois Pylons e a gente já mata Ih caramba, tá vindo lava Então deixa eu fazer os... Vocês viram que o Alarak ele tá sozinho Mas o cara é imortal Não tá morrendo Deixa eu soltar aqui os peças dele Então ele meio que danifica e... E afasta os inimigos Então o cara é imortal Eu não sei como acontece isso Então é imortal Eu acho bem apelão Bom, tá vindo um ataque aqui Então vamos segurar E o legal é que Vocês podem ver que Qualquer inimigo que ele mata Acaba recarregando a mana dele A mana ou energia Aí fica livre pra você poder soltar Os seus especiais Eu vou aproveitar pra atacar aqui a base inimiga Como eu desejo Eu estou aqui no chão O que eu tenho feito? Você adressa o final O que eu tenho feito? 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 Então basicamente a minha tropa é... Zéalotes Alguns negócios pra aéreo Os imortal E os colossos A gente acredita que o surdo de lava está chegando ao mantelo. Terry, isso é uma ciência estranha. Eu estou lendo isso. Eu só tenho um update. A lava está aqui. Aqui está a base inimiga. Ah, caramba. Morreu. Que pena. Morreu queimado. Girou churrasquinho. Ah, caramba. Deixa eu fazer aqui a coleta de cristal. Eu não fiz nada até agora. Então, vamos tentar ajudar aqui o pessoal. Se bem que somente meu colega aqui estava fazendo... Oh, estou vindo do ataque. Então, deixa eu soltar aqui o especial do Alara aqui. É, é muito forte esse negócio. É muito forte. É muito apelão. E olha que ele ataca de distância. Então, caramba. É bom pra caramba. O que que estava falando mesmo? Bom, enfim. Acabei esquecendo. Mais uma base inimiga destruída. É, meu colega está indo pra lá. Então, acho que eu vou pelo meio. Que também tem um pouco mais de inimigo. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Pode ter lava de novo? Então... Eu vou ficar aqui um pouco na minha base. Na minha base secundária. Agora. Aí depois eu avanço. É a hora do seu ataque. Bem, bem. Eu concordo com essa escolha. Eu vou ficar aqui. Vamos atacar aqui. Ah, é aqui minha base. O que é que eu ac provocar tem uma base inimiga. ... hate się. Traz em blusa po prostu consequentemente deاطra. vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos 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 tá vindo ataque mas primeiro entra aqui em cima no solo e depois a gente ataca e não caramba bem logo bem logo esse colossus eu vou deixar aqui na parte de secundária o salmander as rei sarcaste e para comandos orgulho do sangue não é o gesto mãe que está aí eu acho que ajudei somente uma vez né na coleta dos cristais e é mano é divisão de tarefas enquanto um ataca outro vai coletando cristal não tem outro não tem outro jeito é tá vindo ataque na minha base então vou ativar aqui o control z em ambos os lados beleza e tem uma outra base lá embaixo então eu vou focar o ataque lá e ainda não conseguimos fazer a missão secundária que é matar esse volta sala salamanda então vou tentar fazer essa missão secundária então esse mapa assim é um dos mapas tranquilos para vocês evoluírem o seu personagem pois assim não é tão difícil apesar de ter esse tempo correndo né que é para você ficar coletando os cristais não é não é uma coisa assim tão impossível dá para fazer assim de boa eu estava no 19 eu falei para ele esperar esperar para poder matar o salamander então ó vocês podem ver que o cristal o cara não colocou colocou assim para aguardar se ele já tivesse feito ia praticamente que terminar a missão então pedi para ele aguardar e fizemos aqui o bônus para ganhar um pouco mais assim de experiência bom já matei bom já matei eu gosto de pensar que o lava mova as cristais o terry diz que isso é não científico é só o cara colocar o cristal bom se o cara não for fazer isso acho que eu vou vou coletar aqui vou coletar aqui destruir um pouco mais de inimigo é já podia ter terminado mas é fala agora eu coloquei ah você pode você pode finalizar né mas mas beleza qualquer coisa tá indo o meu né ele decidiu mover então é basicamente isso espero que vocês gostem do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal para estar por dentro de próximas gameplay do StarCraft 2 valeu e aí e aí